Depois de Ruben Dias ter cometido uma falha grave que custou pontos ao Benfica, no jogo de segunda-feira frente ao Glunenses, os adeptos encarnados resolveram descarregar a frustração na namorada do jogador, a sensual cantora Aprilie V. A cantora de 19 anos viu a sua página oficial de Instagram ser inundada de insultos e ofensas ao central do Benfica. Desde que vocês andam que ele não anda a jogar nada filha, o que andas a fazer com o Ruben? O teu namorado anda mal das pernas. Mas, parabéns, vais ter o título da rainha do estrago à época do maior clube de Portugal, clube que tu sempre odiaste? São alguns dos comentários que se pode ler. Esta já não é a primeira vez que Aprilie havia avisada no seu Instagram pelo mau desempenho do Ruben Dias. O mesmo aconteceu em janeiro quando o jogador marcou um alto golo em Portimão que contribuiu para a derrota do Benfica contra o Portimense.